Olá pessoal, seja bem-vindo aqui a mais um vídeo do nosso canal Coin na Conta e hoje eu vou estar mostrando aqui para vocês como está ganhando a moeda Bonero aqui dentro da Falset Pay. Então, recentemente aqui, a Falset Pay, que é uma plataforma aí para estar recebendo suas criptomoedas através de falsetes, ela está aí com novas moedas, tá? Você pode estar conferindo aí a partir da sua conta aqui na barra lateral. Vai ter diversas moedas que você está recebendo, que normalmente vocês notariam. E aqui na parte de baixo foi adicionada aí novas moedas. As moedas mais recentes aí que a gente tem visto aí que foi criado foi o recebimento aqui da Toy Coin, a Estelar, o SD Coin e a Monero. Hoje eu vou estar gravando para vocês uma plataforma que paga através da Monero, que eu ainda não tenho nenhum saldo, mas vou estar gravando também outros vídeos aí mostrando outros tipos de moedas. Se não me engano, já gravei sobre a Toy Coin, a Oda Estelar e a USD Coin, a plataforma que você conseguiria ganhar aí através dessas moedas aqui. Então, eu vou estar usando aqui a minha conta da Falsete Pay. Você vai criar aí a sua conta também para estar recebendo os seus pagamentos, tá? E eu vou estar entrando aqui dentro da plataforma. Normalmente eu uso diversas plataformas. Hoje eu vou estar usando aqui a Quiranco, que é uma plataforma bastante útil. E aqui é exclusivamente usada aí para a Falsete Pay. Então, você vai estar recebendo apenas por essa carteira aqui. E como que funciona esse site, pessoal? Você vai vir até a parte de baixo, vai ter um botão aqui, já é de estar, de iniciar. Você vai clicar aqui. Ele vai colocar, ele vai pedir aqui o seu e-mail. Então, você vai ter que ser cadastrado primeiro na Falsete Pay. E vai colocar aqui, beleza? Coloquei aqui o meu e-mail. Você vai arrastar aqui para baixo. Vai clicar aqui, não sou um robô. Ok? Fez a verificação. E aqui na parte de baixo vai ter um botão em verde. Com esse anúncio aqui tampando, talvez você não consiga clicar. Tá? Caso você tenha dificuldade, você pode tanto fechar o anúncio ou tirar o zoom aqui da sua página. Para você conseguir ver melhor. Deixa eu ver aqui. Deixa eu tirar aqui a minha tela. O anúncio está tampando, mas enfim. Eu estou conseguindo clicar aqui, ó. Trabalhando um botãozinho aqui. Vou clicar nele. Vou entrar aqui dentro do site da Quiranco. Ok. Então, estou dentro aqui da Falsete. Aqui, logo de cara, aparece aqui o seu link de afiliado. Caso você queira compartilhar com seus amigos, você vai estar ganhando comissões. Tá? E aqui vai ter o botão da Falsete. Você pode fazer aqui a cada 25 minutos a Falsete deles. Tá? Vamos ver o que tem aqui para baixo. Ó, tem um short links também. Caso você queira fazer. Beleza. Então, está iniciando aí pela Falsete, tá? Que é o que interessa aqui para a gente. Você vai clicar aqui no botão Kleinow. Ó, vai abrir aqui todas as moedas disponíveis. Então, aqui, ó. Tem a Dogecoin, Litecoin, Dash, Disbit, Tron, Ribble, Polygon, Matic, Cardano, Tonecoin, Estelar, Solana e Amanero. Então, aqui, tem as moedas aqui disponíveis. E a Amanero. Tá? Aqui no canto. Então, vou estar clicando aqui em Kleinow também. Você vai estar escolhendo cada uma das moedas ali para você estar ganhando. Beleza? Então, entrei aqui dentro da Amanero. Como vocês podem ver aqui, a recompensa que eles pagam aqui é 240 unidades ali de frações da moeda XMR, que é a Amanero, a cada 25 minutos. Clica aqui para baixo. Vai estar aqui o botão do capítulo. Você vai clicar nele. Tá? Normalmente, aparece aqui alguns anúncios na guia. Você pode estar fechando. E clica aqui novamente. Beleza? Cliquei aqui. Vai aparecer um botão aqui do recapit. Você clica aqui que não sou um robô. Verificou. Clicou ali em Kleinow. Beleza? E pronto. 240 atorce foi transferido aí para a sua conta da Falset Pay. Então, bastante simples mesmo. Você está recebendo aí os seus pagamentos. Agora, você vai lá na Falset Pay e vai verificar se o pagamento vai cair aqui na sua conta. Deixa eu botar aqui meu... Meu vídeo aqui para o lado. Aqui, ó. Transações recentes. A gente vai aparecer nessa tela aqui os seus pagamentos. Como eu estava na página aberta já, eu vou estar atualizando ela aqui. Para que o pagamento apareça para mim. Ok. Vai carregar. E vou mostrar aqui para vocês o pagamento. Transações recentes. Queironco XLM, que é maneiro. 240 frações da moeda. No dia 27 de julho de 2024. Então, bastante simples você está ganhando aí a sua moeda monero. Deixa eu ver se eu consigo fazer aí por outras moedas também. Tá? Para finalizar aqui o vídeo. Então, tem a Estelar e tem o SD Coin. Eu não sei se os 25 minutos são para cada uma das moedas. Ou durante a falsete. Vou clicar aqui na moeda de novo. Na opção da falsete. Para ver se eu vou conseguir fazer de novo. Ou se eu tenho que esperar 25 minutos independente da moeda que eu sacar. Vou estar escolhendo aqui outra moeda. Para fazer aqui o teste. Estelar. 25 minutos a cada moeda. Provavelmente eu vou conseguir sacar aí 25 minutos. Cada uma das moedas ali. E quando você passar os 25 minutos, eu posso sacar novamente. Vou clicar aqui em Salve Capitão. Não sou um robô. Kleinow. Beleza. Eu consigo sacar aí em cada uma delas a cada um 25 minutos. Tá? Então, eu não posso sacar a Estelar de novo. Até esperar os 25 minutos. Beleza? Então, eu recebi aqui mais uma recompensa aqui. Agora, através da Estelar. Tá? Nessa moeda aqui. E vou estar atualizando aqui a minha tela de transações de novo. Para que apareça aqui para mim. E possa mostrar aqui para vocês. Tá? Então, aqui ó. Você pode estar recebendo pela mesma moeda. No caso aqui, deu um erro aqui, ó. Na verdade, ó. O primeiro pagamento na moneda apareceu XLM. E aqui na moeda Estelar também. Provavelmente é um erro de edição do site. Mas aqui você consegue ver, ó. Que foi recebido na Monero. E aqui na Estelar. Tá? É o mesmo início ali. Só muda a letra M. Aqui no meio. A sigla aí da moeda. Então, você consegue ver que eu recebi pela Estelar também. Vou finalizar aqui logo o vídeo mostrando também. A moeda da USD Coin. Tá bem? Vou mostrar para vocês. É que você pode estar sacando em qualquer uma delas. Como vocês podem ver. Deixa eu abrir aqui. Aqui, ó. Quando você saca. É... A moeda aparece aqui, ó. Que você não pode sacar de novo. Tem que esperar 25 minutos. E na Monero. Aqui, ó. A mesma coisa. Tá? Você não consegue sacar de novo. Tem que esperar 25 minutos. Quando passar ali, você consegue sacar. É... Essa moeda de novo. Deixa eu ver aqui se eu consigo usar a USD Coin. Provavelmente não tem aqui. Estranho. Enfim. Tem a moeda TwinCoin. Vou finalizar aqui esse vídeo com a moeda TwinCoin. Cliquei aqui, ó. Vai aparecer aqui a moeda. Beleza? Espera aqui a página carregar. Vai aparecer aqui o capítulo. Ó. Vai aparecer aqui, ó. Uma contagem. Salve capítulo. Ok. Não sou um robô. Cliquei novo. Ok. Recebi recompensa de novo. Vou voltar aqui pra falsete pay. E vai aparecer aqui nessa tela. Vamos ver aqui. Atualizar. Aqui, ó. Queiram, Tom. 5.700 frações ali da moeda. Dia 27 de julho de 2024. E é assim que você vai estar recebendo em cada uma das moedas aqui, usando a Queronco. Beleza? Então, aqui agora você já sabe como está fazendo aí a sua solicitação aí, através da falsete. Beleza? Então, caso vocês também queiram compartilhar, aqui na tela inicial está o seu link de referência. Você vai estar ganhando comissões aí a cada vez que você compartilhar com seus amigos. E eles fizerem aí o resgate das moedas aqui, usando a plataforma. Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.